Venceu confiança por 2 a 0 no primeiro jogo, não é verdade? Então, nesta partida de sábado, pode perder por até um gol de diferença. A vantagem faz com que a preparação do tricolor seja diferente, principalmente entre os torcedores que aguardam com expectativa para levantar a taça de campeão depois de 11 anos. Itabaiana está pronta para uma grande festa. Se depender da empolgação dos torcedores, depois de 11 anos, o tricolor da Serra finalmente voltará a comemorar um título estadual. Nas ruas da cidade, a combinação de azul, vermelho e branco parece cada vez mais comum. A bandeira segue tremulando. Uma coisa é certa, os itabaianenses são realmente apaixonados pelo time. Ser torcedor itabaiana é honrar o ceboleiro itabaiana. Satisfação ser itabaianense, né? Eu nasci aqui em Itabaiana, meus pais não são daqui, mas graças a Deus vai vencer Itabaiana. A gente tem esse amor por Itabaiana e pelo clube da cidade, né? Que é a Associação Olímpica Itabaiana. Se os torcedores já estão prontos para comemorar, os jogadores não descansam. Os treinos seguem a todo vapor. E por aqui não tem essa de achar que o confronto já está ganho. O trabalho não para. A gente está trabalhando tudo, né? A cabeça dos atletas, né? Sabendo que a gente tem uma boa vantagem, mas isso aí a gente não pode estar sempre em cima dessa vantagem, né? Tem que jogar também, como a gente vem jogando sempre, agredindo o adversário, isso que a gente vai fazer de confiança, né? O clima no elenco não poderia ser melhor. Os jogadores estão felizes com o momento que o clube está vivendo. Sabem que boa parte da missão já foi cumprida, mas também entendem que não podem vacilar neste último desafio. A gente fez um bom jogo aqui, conseguiu o resultado, mas não está nada ganho. A gente é ciente disso, a gente tem os pés no chão, sabendo que vai ser o segundo tempo do jogo lá. Não, a gente não pode ser tema uma gol e dizer que não temos a vantagem. Temos a vantagem de 2x0, mas creio que o Confiança não veio para cá jogar no Médici, buscando um empate, né? Um resultado menos mal. Ele veio aqui para ganhar. E da mesma forma, acho que Itabaiana vai para o Batistão em busca disso, é jogar de igual para igual e em busca do resultado positivo. Nos últimos anos, o Itabaiana fez boas campanhas nos estaduais. Foi tetra vice-campeão em 2016, 2017, 2018 e 2019. O grito está entalado na garganta. Por isso, os itabaianenses vão comparecer em peso ao Batistão, em menor quantidade do que o Confiança, que é o mandante. Mas isso não fará a festa passar desapercebida. Vamos buscar o nosso objetivo com a pequena torcida Itabaiana, mas creio que a nação tricolor aqui vai fazer uma surpresa, creio que vai aparecer em massa e creio que vai dar igual para igual. Não nas pessoas, mas na emoção e na vontade de ganhar, acho que vai ser igual para igual. Agora é aguardar para saber se os planos itabaianenses irão se cumprir. A TV Atalaia transmite a partida neste sábado, às 4 horas da tarde. Há quem diga que já tem trio preparado para fazer um verdadeiro arrastão pelas ruas da cidade. A prefeitura já anunciou que colocará telões na praça de evento. Tudo está pronto e a sorte lançada. Nós estamos todos ansiosos, todos os torcedores Itabaiana, e eu acho que nós merecemos o título. Itabaiana vai vencer 2 a 0. Essa é a expectativa? Com certeza. 2 a 0 de novo. Com fé e Deus. Estamos confiantes, fizemos um grande jogo. A gente não pode ser demagogo de falar que não é uma boa vantagem. Sim, é uma boa vantagem, mas a gente tem que fazer um grande jogo também no sábado para que a gente possa consagrar campeão, que é um desejo de 11 anos. A torcida está esperando esse momento.